A indústria calçadista emprega diretamente 31 mil pessoas na Bahia. São plantas fabris instaladas em 41 municípios baianos, e um deles é Serrinha. Edmar supervisiona uma linha de produção da Minas Bahia, fábrica de calçados que chegou na cidade em 2016. Filho da Terra aproveitou a oportunidade e cresceu dentro da empresa. Eu comecei aqui praticamente como um auxiliar em serviços gerais, na área de produção. E assim, a fábrica, a empresa foi dando mais oportunidade, e a gente foi chegando, foi evoluindo até chegar a ser supervisor de linha de produção. Assim como Edmar, Janiele é Serriense e também trabalha na Minas Bahia. O desemprego e o medo de não conseguir sustentar a família ficaram para trás. É onde a gente encontra o benefício para a gente conseguir resgatar a família e sustentar os nossos filhos. Edmar, Janiele e outros 250 funcionários de Serrinha e região produzem mais de 700 mil pares por ano. A Minas Bahia acaba de firmar acordo com o governo estadual e vai ampliar a fábrica. 200 novos empregos diretos e aumento substancial da produção. Hoje a gente está com uma produção atual em torno de 700 mil pares por ano, com mais de 200 empregados aqui nessa planta atual. Esse novo prédio que nos foi oferecido pelo governo, a gente tem um projeto de gerar mais 200 vagas diretas, passando essa produção em torno de 700 para 1 milhão e 300 pares por ano. A estratégia de atração e descentralização do governo estadual continua a gerar bons resultados. Nós já temos agora cerca de sete empreendimentos previstos para se implantar na região de Castro Alves, Serrinha, Ubaíra e outros municípios. Num valor total de 48 milhões, cerca de 2 mil empregos serão gerados novos nessa região, empregos diretos apenas. Além dos empregos diretos no setor calçadista, as fábricas aquecem outros segmentos, já que boa parte da matéria-prima utilizada na confecção dos calçados é produzida na Bahia.